E toma um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Vai lá, chicota, 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 chicota Dança, dança, dança Ó o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a atirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família, justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família, justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Bota minha banda Tita-tá, tita-tá, tita-tá Dois pra lá E dois pra cá E vamos dois, irmãos, nós É Júnior Mota gravando Guda ao vivo, meu irmão TBT volume 2, 2023 No porta-bala do Chevrolet No instante dela Eu estou sofrendo Distante dela Eu não tenho paz Outras mulheres Estão me querendo Gostar de outra Eu não sou capaz Nossos parentes Não quer nosso amor É um dilema Pois a mão demais Outros caminhos Não me interessa Amor de outra Não me satisfaz Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém Peça a nossa viagem Você viaja no porta-bala Do Chevrolet Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém Peça a nossa viagem Você viaja no porta-bala Do Chevrolet Tira o pé, tira o pé O porta-bala do carro Não é confortável Grande confortável Peraça o meu amor Muito macio Ficou acondicionado Pra distrair O lindo televisor Vou tocar a fita Com o som apaixonado Tem tudo isso Além dos beijos, querido Há muitos amigos Tem tudo isso E o porcelago É mais longe É uma música E a música Tira o pé, tira o pé Da citada Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém Peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair numa madilha Compreço pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraçar Feito um gole de cachaça Em brilhante o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E eu quero ouvir só vocês Pra ficar bonita, galera do Chapéu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai O amor apareceu O amor das coianinhas Bagunçou o peito mesmo Vai, vai, ai, ai Aqui ela disse Vai, ai, ai Aqui ela disse Vai, ai, ai Vida, tata, tata, ratas, tata, ratas O panas Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem Vai, 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 vai Pra cima deles Tira o pé, tira o pé Andou falando por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro E não tenho compromisso Me indicaram minha palma O que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando couro por aí Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E pra cantar comigo Chega mais Barrões da pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito Muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro E não tenho compromisso Me indicaram minha palma Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando couro por aí Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem Bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem Que nós não tem Que nós não tem Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem E nós até E nós até Sucesso, meu irmão Barões da Pisadinha Guilherme Silva Felipe Barão Rodrigo Barão Obrigado Que Deus abençoe Muito obrigado E vocês Meu dever Mas senta em mim Detra em mim Finge que você tava loucamente Pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijo a sua voz Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais na sua cama Que agora é só bailada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Onde passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Vem E nós não deve Fica louco É se beijar na boca Senta Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava loucamente Pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijo a sua boca Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava loucamente Pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijo a sua boca Chega pra cá Biu do Piseiro Se é Biu do Piseiro Guilherme Silva Chama na bota Tcham Ela saiu dizendo Que não me ama Não quer mais na sua cama Que agora é só bailada Só me vi de reboada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doente passada Saio com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe E quando bebe Fica louca Quer beijar na boca É no papai Que você vai sentar Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava loucamente Pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijo a sua boca Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijo a sua boca E quando bebe Fica louca Quer beijar na boca É no papai Que você vai sentar Chama na bota Chama na bota Zé Greve Silva E viu no piseiro papai Chama na bota Tchau Obrigado meu papai Tamo junto Emile Ribeiro Junto ao chão Vem, vem Eu escrevi seu nome No vidro do carro Passa o tempo todo Sonhando acordado E você não lê No lugar da roupa Tem uma foto sua Fica imaginando você Toda lua Só eu e você Sem você Eu não tenho alegria Não vejo a escuridão Só vejo a luz do dia Minha dona é você Para o primo Enemite a orelha E fica adormecido Feito cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe O bicho que não vê Eu sou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Isabele, perdoa Vamos viver no amor Isabele, no amor Não é boa Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Isabele, perdoa Vamos viver no amor Isabele, no amor Não é boa Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê Olha aqui no seu guarda-roupa Tem uma foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Não vejo a escuridão Não vejo a luz do dia Minha dona é você Viva aqui sozinho No triste abandono Fica adormecido Feito cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe O bicho que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Isabele, perdoa Vamos viver no amor Isabele, no amor Não é boa Se você ama, perdoa Isabele, perdoa Isabele, perdoa Vamos viver no amor No amor E não é boa Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Canal chega Só me pedir de voada Não quer mais a minha pegada Falando nisso pra me provocar Tô de passada Saio com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear Vem com a Nobel Fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijar tua boca Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijar tua boca Chega mais Pio do piseiro E aobrar o mal Me solta o seu papai Se abriu do piseiro Guilherme Silva E tira o pé Tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me vi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas não é porque eu te odeio Não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijar tua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar É louca pai que você vai sentar Mas senta de mim Feita de mim Finge que você tá louca Finge pra mim Foge de mim A gente juro que não Coisa de seu amigas Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijar tua boca E não deixando o pão do sonho Tchau Piu do pisão Piu do pisão Piu do pisão Tamo junto E me chorar teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau Tome de forró Vai, vai É quem é que é seu Vai, vai Uma nova dancinha do Tik Tok Que doidão Boa bomba de virita E as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rolo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia, amiga, ela não adianta se esconder Luliana e Samara me incentiva a perder Helena e Fernanda atendeu, segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doido pra passar o rodo E assim ó, e assim ó Fiquei doidão, foi uma bomba de birita e a gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a gata preparou o coquetel E me jogaram na pinta Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo O abração, a galera da Biserra, Mauro e Celeto Alô meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Tchau, 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 tchau Balança, balança, balança E porro, puxa meu patrão Vai, vai, é que já meceu, vai Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso, eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou a atração Convidei ela pra dançar pra ter uma ocasião E naquela contra dança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, o trem tá ficando bom Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você Os vem vai ficar contente em te conhecer Ó, chicota, 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 chicota Júnior Bota gravando tudo ao vivo Júnior Bota gravando tudo ao vivo Júnior Bota gravando tudo ao vivo Traz aquele rosto Traz aquele rosto coraco que realçava demais Menina esse seu jeitinho machuca os rapaz Em nome de RTM Entretenimentos e Xandão Produções Júnior Bota gravando tudo ao vivo Júnior Bota gravando tudo ao vivo As alianças Registrou nosso noivador Agora estão me esperando É o prazo marcado Bota gravando Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Toma novinha A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto e inundou meu coração Chuva grossa de saudade, gente de solidão Tô mergulhando de amor no oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vento da minha janela Vento da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Uh! 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 Bate assim meu coração Engol barulho da anguteira Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, água de minha saudade E resplandecer meu peito, o sol da felicidade Uh, 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 uh Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Dentro da minha janela, tu vamos olhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo no meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Uh, 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 uh É Júnior, volta gravando tudo, meu irmão Tática, balança, balança E toma um shot, e toma um shot Garoto Centro-Oeste A pegada do momento Hoje eu quero o EPB Por conta de você Me diz alguma coisa Pra eu me comover Me diz alguma coisa Não faz isso comigo não Você maltrata minha mente E fere o meu coração Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu peço três, na quinta eu vou parar Chegou o fim de semana Eu vou continuar Logação Desce mais uma Que hoje eu vou embriagar Logação Não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Cujão quero é beber Logação Presta muita atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda Eu peço uma Na terça Eu peço duas Na quarta Eu peço três Na quinta Eu vou parar Chegou o fim de semana Eu vou continuar Logação Desce mais uma Que hoje eu vou embriagar Logação Não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja Cujão quero é beber Logação Presta muita atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda Eu peço uma Na terça Eu peço duas Na quinta Eu peço três Na quinta Eu vou parar Chegou o fim de semana Eu vou continuar Logação Hoje eu quero é beber Logação Presta muita atenção Nessa composição Que eu agora vou dizer Na segunda Eu peço uma Na terça Eu peço duas Na quarta Eu peço três Na quinta Eu vou parar Chegou o fim de semana Eu vou continuar Hoje eu quero é beber Por conta de você Por conta de você Me diz alguma coisa Pra eu me comover Me diz alguma coisa Não faz isso comigo não Você maltrata minha mente E fero meu coração Música É diferente dos iguais Chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um paieiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Paco tio forrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha lá chicota, chicota Atualizou meu irmão E segue Lene Silva Segura que eu quero ver meu irmão Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um paieiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Paco tio forrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão O 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 Love you storytinha comucker com biography Don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me Don't hurt you No more Want you Love youatherine Babyusi Don't hurt me Garoto Centro-Oeste, a pegada do momento Saiu de casa cedo, só volto de madrugada Mulher tá me ligando, diz que anda preocupada O telefone moda avião, não dá pra atender E se parar de ligar, porque não vai mais resolver Você me humilhou, você pisoteou Coração fechou as portas, agora tudo acabou Não dá pra voltar, não dá pra resolver O jeep tá bloqueado, tchau, vai, vai pra você Eu sempre te dei amor, eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim Eu sempre te dei amor, eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim Quero mandar um forte abraço a todos os divulgadores das plataformas digitais Centro de ouvido, compartilha Saiu de casa cedo, já volto de madrugada Mulher tá me ligando, diz que anda preocupada Seu telefone manda avião, não dá pra atender E se parar de ligar porque não vai mais resolver Você me humilhou, você pisoteou Coração fechou as portas, agora tudo acabou Você me humilhou, você pisoteou Coração fechou as portas, agora tudo acabou Não dá pra voltar, não dá pra resolver Se o chip tá bloqueado, tchau vai vai é pra você Não dá pra voltar, não dá pra resolver Se o chip tá bloqueado, tchau vai vai é pra você Eu sempre te dei amor, eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim Eu sempre te dei amor, eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim Ó balançado meu patrão Vai, vai, é que leve seu, vai, é a dancinha do Piririps, chama bebê Olha lá chicota, chicota, chicota E vem assim ó, vem assim ó Piririps, tá entrando no salão Os meninos tão olhando achando bom Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, com a dancinha do amor Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando pros rapazes Dois pra lá, dois pra cá, é pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela brilha e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapazes Eita, tac, tic, tac, tic, tac, tic Dois pra lá e dois pra cá E vamos mais, tamo chatão Tamo chatão Piririp, peririrê Teclado, vai batando pra amor É assim ó, vem assim ó Piririp, peririrê